Boa noite a todos aí, tá ok? Bom, hoje eu vim aqui pra dizer pra vocês aí que tão me acusando de não tá fazendo nada na questão ambiental aí Isso é fake news Não é que eu não tô fazendo nada, eu fiz várias questões aí Eu desmontei o Ibama, eu desmontei o Instituto Chico Mendes E eu também não usei o dinheiro que tá determinado pra preservar o meio ambiente aí, tá ok? E agora eu fico dando um pitzinho aí pra fingir que eu tô me importando com alguma questão aí Dizendo que os índios isso, os índios aquilo Eu quero que vocês saibam que o que eu quero pra Amazônia é destruir tudo aquilo ali e transformar em minério É isso que vocês sabem, essa é a grande verdade aí, tá ok? Não podemos esquecer isso aí Eu sempre falei nessa questão de destruir a fiscalização ambiental aí nesse país, tá ok? E quando eu fui elenco, o que eu fiz? Tô destruindo isso aí Tá vendo que a Amazônia tá queimando, o Pantanal tá queimando, o Cerrado tá queimando Isso aí não é um acidente não, tá ok? Isso é projeto de governo Isso é nosso projeto Fique bem claro isso aí Então, ou o mundo vai acabar com o meu governo Ou o meu governo vai acabar com o mundo aí, tá ok? Não percebeu ainda que a desgraça bateu na sua porta? Olha pro céu, meu filho Tá cheio de fumaça aí, tá ok? Então, acorda pra vida Porque senão, não vai ter mais amanhã não Forte abraço aí, tá ok? Tchau, tchau